Oi, bem-vindo ao canal Sustentabilidade. Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui o resultado depois de um mês das mudas de baleeira. Então estão aqui as folhinhas todas saindo e o vídeo onde eu ensino a fazer o passo a passo de como fazer muda de baleeira eu vou deixar aqui embaixo. Mas resumindo, o que é importante? Nunca o galho da muda pode ultrapassar 15 centímetros. Acredite, os galhos que ficam um pouquinho maiores, esse aqui estava com 20 centímetros, esse secou. Tá vendo? É o único que secou. Esses que estão mais baixinhos, que eu segui os 15 centímetros, 10 a 15 centímetros. Então a baleeira é possível fazer muda por estáquia, porém tem que ser galhinhos bem baixinhos mesmo. Aqui eu estou numa região que é frio, sudeste de São Paulo. Eu deixei elas ao ar livre. Vou dar uma abertura aqui pra vocês darem uma olhada. Uma região que tem araucária, 4 da tarde já baixa bastante a temperatura. Tem engiada em junho, julho. Então eu deixei, a gente está agora em maio, né? Deixei elas pro lado de fora e fiz esses dois mudares aqui, utilizando uma garrafa de 5 litros de água. Furadinha embaixo, né? E aqui eu tenho a sombra das outras plantas pra não pegar sol direto na terra, que não é legal, tá? Então isso é uma boa dica pra gente fazer muda, né? Utilizar essas garrafas pra isso. Depois posso fazer novas mudas e daqui eu vou transplantar pra onde vão essas baleeiras. E isso daqui demorou um mês, tá? Pra sair essas pequenas folhinhas. Eu tirei os galhinhos, cortei nesse tamanho de aproximadamente 15 centímetros. E corte transversal simples, tá? Algumas bem fininhas, como essa aqui. Tô pondo meu dedo pra mostrar a proporção mesmo. E outras mais grossinhas, como essa, também funciona direitinho, tá? Aqui dá pra ver também. Um pouquinho, aqui ó, essa aqui é uma mais grossinha também. E aqui um exemplo da mais fininha também, que deu certo. Então essa é a dica, gente. Baleeira maravilhosa. Vou aproximar pra mostrar a árvore da onde eu fiz as mudas agora pra vocês. Mas também tá no vídeo que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui embaixo. Só você clicar na setinha. E agora eu vou mostrar pra vocês a árvore da onde eu fiz essas mudinhas um mês atrás. Essa árvore aqui que vocês já estão vendo a copa, tá? É a árvore da baleeira. Então, as mudinhas saíram daqui. Nesses galhinhos mesmo, né? De, de, como se fala? É, da parte baixa da copa, né? Eu prefiro sempre as de cima. Que elas já têm uma seiva mais própria pra fazer muda, né? Mas essas eu acabei fazendo com os galhinhos aqui de baixo, tá? Fica a dica aí. Pezinho da baleeira plantada do lado de água, né? Bem importante. E ela recebe sol praticamente o dia inteiro. Tá bem posicionada pra isso. Por isso, cresceu tanto, né? Aquela velha fórmula da água e sol. Dá certo mesmo. Então, tá aqui a minha linda, maravilhosa, enorme baleeira. Qualquer dúvida, por favor, escreve aqui embaixo. Fica a dica aí, como fazer a muda. Tchau. 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 Tchau.